O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Claro que se é o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, começou a mencionar aqueles que são os grandes pecados. Começou primeiro, al-ishraqu billah, atribuir parceria em Allah, subhanahu wa ta'ala, na sua adoração, no seu ser, nas suas qualidades, nomes e atributos. Depois, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, al-uquku al-walidain, tratar mal aos seus pais. E seyyidina abii baqaratana, radiyallahu ta'ala, anhuwa arda, ele disse, faqanam nabiyu, sallallahu alaihi wa sallam, muttaqian. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, encontrava-se deitado, quando estava a falar essas duas partes. Fajala-se, sentou antes de falar da terceira parte. E ele disse, ala wa shahadati al-zur, ala wa qawlu al-zur, ala wa shahadati al-zur, ala wa qawlu al-zur, ala wa qawlu al-zur, ala wa shahadati al-zur, ala wa qawlu al-zur. Começou a repetir, começou a repetir, mais vezes. Seyyidina abii baqaratana, radiyallahu ta'ala, anhuwa arda, ele disse, laytahu sakat. Kimi dera-se o Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, aqala-se? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, está a dizer, o mau testemunho. Palavra falsa, falso testemunho, falso testemunho, falar falsamente, falso testemunho, falso testemunho, falar falsamente. Muçulmanos, não prestem falso testemunho, não falam do que vocês não sabem, se é verdade ou não. Muçulmanos, não tentem derrubar a verdade com a falsidade. Wallahi eu vi, enquanto você não viu. Wallahi eu vi, enquanto você não viu. Falso testemunho, falso testemunho, o falso testemunho arruinou tanta gente deste povo. Hoje está na moda, meus queridos e amados irmãos, muçulmanos, muçulmanos que convivem conosco. Muçulmanas, muçulmanas que convivem conosco. Está na moda hoje comprar testemunhas para casos nos tribunais. Senhores, hoje que tem alguma influência, está na moda hoje comprar falsos testemunhas, comprar palavras nas pessoas. Está na moda, muçulmanos se venderem. Eu sou teu amigo, sim. Eu fui acusado. É falso, sim. Você não pode vir amanhã me defender falsamente. Está mentir. Wallahi eu não vi, você está mentindo. Está prejudicar a verdade. Aquilo que é verdade é para ser dito. Se eu fiz, diga esse fez. Hoje as pessoas compram empregada. Temos casais hoje que vão nos tribunais. E quando chegam nos tribunais, o homem começa a comprar empregada dentro. Vais falar que a tua senhora aqui em casa fazia isso lá no tribunal, ouviste? Vais dizer que ela fazia assim. Ela maltratava as crianças. Ela fazia isto. Ela fazia aquilo. Tudo falso. E a empregada, por causa do medo do patrão, vai no tribunal. Eu vi a senhora, quando chegava a noite, eu vi a senhora. Wallahi está mentindo essa empregada. Patrão também, muçulmano, está lá sentado. MashaAllah, estou a ganhar. Essa é uma testemunha de casa. Wallahi, você está a ganhar o fogo do inferno. Esse testemunho dessa tua empregada é inválido. Pode valer, porque o juiz irá julgar conforme aquilo que lhe é apresentado pelas testemunhas e será julgado conforme as evidências que lhe será apresentado. Mas Allah não vai julgar assim. Você ganhou a causa. Outros também, patrões, que vão, quando sabem que tem uma situação de separação com seus trabalhadores, vão nesses tribunais. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Compram outros trabalhadores iguais, vão lá nos tribunais para prestarem falso testemunho. Mentir que aquele aqui não trabalhava, não fazia isso, não fazia isso. É vosso colega. E eles vão lá, recebem algum dinheiro, aumento de salário, chegam no tribunal. Esse nosso colega era indisciplinado. Eu era indisciplinado. Sim, era indisciplinado. Ele faltava muito. Está a ouvir o que esses estão a falar, colegas dele. Wallahi, esse falso testemunho, por mais que as pessoas sejam muçulmanas, que praticam o salat cinco vezes ao dia, por mais que essas pessoas façam tudo mais alguma coisa, cinquenta rajjis, por mais que essas pessoas façam quinhentos umbras, por mais que essas pessoas façam sadak, esse é pecado grande. Para o Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, a falar desse pecado, estava deitado e depois fez o quê? Sentou-se. Ficou sentado para nos falar, para ouvirmos bem. Falso testemunho. Eu presenciei-se a fazer enquanto é falso. É haram, é pecado grande. Afaste-se do falso testemunho. Escutem lá este hadith. Hadith é de Sayyidina Abdillah Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Hadith é de quem? Abdillah Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Hadith encontra-se no musna de imam Ahmad Ibn Hanbal. E Ahmad Shaqir, rahmahullah, considerou hadith autêntico e outros narradores de hadith. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, diz, Dentre os sinais de qiyama, dentre os grandes sinais de qiyama, está perto. É o quê? Shahada tizur. Muçulmanos irão testemunhar falsamente, jurar falsamente. Estarão jurar falsamente contra a verdade. Wa qitmanu al-haqq irão ocultar a verdade. Muçulmanos que ocultam a verdade, não falam a verdade por medo de quê? Alimos que ocultam a verdade, não falam a verdade por causa do quê? Certamente dunia. Ganham dinheiro, ganham muita coisa, ganham prestígio. Isso tudo falsamente teve que mentir para ganhar. E esse que ganhou na falsidade é o quê? É haram. Vai te levar para onde? Para o fogo do inferno. É melhor pacientar pão com água do que manteiga, jamu, tanta mesa cheia. Tudo falso. Tudo que apareceu por causa de palavras falsas. É melhor pacientar água com pão, simplesmente de manhã. Ou água simples, de manhã, à tarde e à noite, do que encher a tua mesa com juros falsos. Jurar falsamente em nome de Allah. Allah fala no sagrado do Corão. Quando Allah fala daqueles que são piedosos, verdadeiros, servos do clemente. Aqueles que não testemunham falsamente. Aqui os nossos álimos, sejam os companheiros de Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, dividiram este versículo do sagrado do Corão em duas formas. Aqueles que não prestam testemunham falsos, significa perante a verdade. Existe verdade? Não prestam juros falsos. Allah para contrariar a verdade. São esses primeiros. Aqueles que não fazem o quê? Aqueles que não presenciam ou não fazem falsos testemunham contra a verdade. Fazer falso, jurar falsamente, para abolir a verdade. Para pôr a verdade no chão. Essa é a primeira parte. A segunda parte tem a ver com nós, que precisa de mais um pouco de explicação. A segunda parte, walladina lai ashadu nasur. Aqueles que não presenciam locais falsos. Locais imundos. Locais de imoralidade. Não estão lá. Lugares que você sabe que lá é falsidade. Lugares que você sabe que lá é mentira. Tudo que está se a tratar lá é falso. Você, muçulmano, não vai lá. Não chega lá. Ah, sim. Começamos a primeira coisa. Há uma coisa, a pessoa chegar, eu te convidar, ou outro, na'udhu billah. Vamos lá naquele lugar. Você sabe que esse lugar é imundo. Mulheres todas, de qualquer maneira. Você tem tudo lá de haram, está cheio lá. E você chega lá, depois começa a estagfarullah, estagfarullah, estagfarullah. Esse, estagfarullah, estagfarullah, estagfarullah. Wallahi, esse teu estagfar é o quê? É falso. Não precisa testemunhar esses lugares, mas sim com duas condições. A primeira, a primeira condição para você estar num lugar como esse. Walladina, el-ashadu, nazur. Não podem estar nos lugares como esses de imundice. Lugares como esse de felicidade. Lugares como esse de haram. Duas condições. A primeira, você quer ir para lá? Allah saber que no teu coração você condena. Allah saber que no teu coração você condena. Condenar o quê? Você vai lá para condenar a atitude ou vai lá para tentar? Lugar que você sabe que eu consigo condenar. Não é um lugar onde você será uma coisa pequena. Ninguém vai te ouvir. E você vai só dizer, estagfarullah, essa gente está perdida. Mas não sai, está lá uma hora, duas horas, três horas. Está a fazer estagfarullah, essa gente está perdida. Lá enquanto você está lá. Não é assim. Se você tem certeza que eu irei condenar, irei tirar as pessoas do lugar, então vai. Se não, não vai. Allah sabe o que está no teu coração. Eu não vou presenciar esse local. Nós fomos obrigados por Allah a impedir o mal. Qual é o objetivo? Para que o bem prevalece perante Allah e o céu. Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Mas se o assunto que nós queremos impedir irá gerar um mal maior do que o primeiro, então essa atitude é maléfica perante Allah e o céu, Rasul, e condena-te para o haram. Já percebeu bem? Allah ordenou para nós, muçulmanos, proibirmos o mal. E o objetivo de proibir o mal é para que o bem prevaleça perante Allah e o céu, Rasul. Mas se essa situação que eu quero impedir o mal, for gerar uma situação mais maléfica do que a primeira, então essa situação é considerada como uma situação pecaminosa perante Allah e o céu, Rasul, e não faça. Afasta-te. Afasta-te desse lugar para não gerar um mal maior. Não é porque é verdade, é verdade, que é verdade. Mas a verdade na mão do ignorante é igual a uma comida envenenada servida na mesa. A verdade na mão do ignorante, a verdade na língua do ignorante, assemelha-se a uma comida envenenada servida na mesa. O que é que vai fazer? Você vai entregar uma pessoa só que sabe a sua fala, turro, 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 cuspe, torta para a direita só. Não é assim. A verdade tem modos e tem rikma e tem qualidades como deve ser dita. Não basta só dizer verdade por verdade. Mas basta o quê? Ter caráter para falar a verdade. Ter o quê? Caráter da verdade para falar a verdade. Que Allah nos conceda caráter da verdade para conseguirmos falar a verdade. Primeiro, termos intenção pura somente para agradar a Allah, quando queremos falar a verdade. Segundo, seguir os caminhos verdadeiros da verdade. Wajizá kumallahu khair.